Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Ei Mari, por que cê não? Atende o celular Quer dó do tubarão Ele só quer voltar Por você eu tô largando as pernoitadas Foque nas bandidas, nas petinas descaradas Por você eu tô largando as pernoitadas Volta, bebê, meu mundo sem você tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje não vai dar o sal Isso é Mário Fernandes 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 Mário Fernandes